Então, é exatamente isso, Paulo. Quando eu me via nessa situação, eu falava, vamos embora, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma mulher extremamente vaidosa e, nisso, a faxina deixa você muito assim, as unhas quebram, essa coisa da gente perde um pouco a vaidade naquele momento ali que você está na limpeza pesada, as casas, às vezes, são bem sujas e tem também as situações que eu falei para você de difícil, é porque quando a gente chega aqui, a gente vai trabalhar com brasileiros, eu sempre falo isso, e algumas pessoas se acham no direito de tipo, ah, eu estou aqui há mais tempo, eu sei de tudo, tem que ser desse jeito, há algumas situações também de humilhação que eu passei aqui. Dá um exemplo, alguém falando o quê? Humilhando como? Você não sabe limpar, nem limpar privada, alguma coisa assim? Ah, uma pessoa, por exemplo, eu trabalhei com uma mulher que ela... Ela queria que eu dobrasse o pano de uma forma e falei, olha, eu não sei dobrar assim, e ela falou palavras assim, que ofende, sabe? Desnecessária. Ah, esse banheiro você limpou igual a sua cara. Então, esse tipo de coisa é humilhante. Outras situações também, a gente que faz faxina aqui nos Estados Unidos, a gente leva muito material. Então, algumas mulheres que... O que é material? Peraí, traduz pra gente. O que é material? O material são o velvete, o aspirador, os produtos de limpeza, é rodo, né? Então, são panos, papel, essa coisa toda. E algumas mulheres aqui que trabalham, que são dona de esquédio, elas se acham no direito de achar que você é escrava dela. Peraí, dona de esquédio. O que é dona de esquédio, pra quem não sabe ainda? Dona de esquédio são as donas das casas, as pessoas que têm o trabalho. A patroa. Pra poder você trabalhar. As patroas. Elas gostam que chamem de patroas. Então, patroas. Então, as patroas, elas querem que você saia do carro com aquele monte de coisa e elas andando na frente com as mãos abanando. Então, isso aí também é uma situação bem humilhante. Eu já passei aqui. Questão também de horário, de trabalho, de explorar, de você sair de casa. Ah, vamos fazer quatro casas. Chega no meio do caminho, ah, surgiu mais uma casinha. Você tem suas coisas na sua casa pra você fazer e acaba que eles usam. O fato de você também estar chegando nos Estados Unidos, não conhecer, não falar a língua. Eles se acham no direito de tirar proveito dessas situações. Então, realmente, são situações difíceis que você fala, eu não vou aguentar isso. E eu falava, não, eu vou embora. Eu não quero mais trabalhar, eu não vou mais com essa mulher tal, não vou mais com... E assim, é bem difícil. Tá, quando você falava assim, ó... Você falava, poxa vida, vou embora, não precisa, essa mulher... Porque eu, da mesma forma, eu tô aqui há bastante tempo, mas eu passei por muitas coisas. Já passei peãozão, que não sabia nem falar, gritando comigo, como se eu fosse um zero à esquerda. Exatamente. E eu engoli milhões de sapos aqui também, que é super comum, que você tá passando, eu passei... E eu acho que muitos dos imigrantes, principalmente quem veio com pouco dinheiro, como você veio, como eu vim, como outras pessoas... A gente acaba engolindo alguns sapos que talvez a gente não engoliria se a gente não precisasse naquele momento. E o que que te dava força? Porque até então você tá solteirona, sozinha. Pra você ir embora é uma passagem. Exatamente. Você já tava desempregado, não é que você largou o emprego, já ia te mandar embora de qualquer jeito. Exatamente. E o que que segurava você a ficar aqui? Não, na verdade, nada me segurava ficar aqui. Eu, depois de... É uma longa história, né? Pode contar, Vinha, pode contar, que é aqui que a gente gosta de história, que é outra história. Eu, realmente, eu comecei a pensar na possibilidade de ir embora, mas quando eu recebia, que eu conseguia mandar um dinheiro pra minha família também no Brasil, eu ficava muito feliz, conseguia pagar meu apartamento também, tranquilamente. Então, isso me dava mais uma coisa, ah, vou ficar mais um tempo, né? E, né, se ficar mais um tempo, eu engravidei. Então, eu acho assim que eu vou ficar mais um tempo.